Fala galera, beleza? Então, aqui é o Lorenzo Franco e no vídeo de hoje é mais um daily vlog, mais um sábado E eu não sei, eu nunca sei na verdade o que eu vou fazer, né? Mas eu acabei de acordar faz já uma hora na verdade Eu tava editando ali umas novas transições, umas coisinhas novas aí que eu vou botar pra acrescentar nos vídeos E eu tava pensando em fazer o meu vídeo da Best Buy lá, mostrando os preços hoje pra vocês Só que, eu não sei se eu vou fazer o vídeo da Best Buy agora, ou se eu faço vídeo mostrando aqui a minha casa nos Estados Unidos Eu vou ver, vou decidir, beleza? Eu não sei o que eu vou fazer, mas quando eu souber eu volto aqui e falo pra vocês, beleza? Então, simbora pro meu dia Então pessoal, chegamos aqui, eu decidi na verdade agora passar lá no caso de um amigo meu Que a gente vai comer, porque o todo mundo tem vontade de comer açaí, velho, sério Tem umas duas semanas que eu não como açaí Então eu vou lá na casa de um amigo agora, que a gente vai comprar, vamos lá pra uma padaria brasileira aqui e comprar açaí E o vídeo que eu falei que eu ia gravar, eu não gravei ainda, eu só fiz o roteiro e tal Pra depois gravar, beleza? Mas, é isso aí, tá vindo lá na casa do meu maninho Eric Pra gente comprar um açaizinho pra comer, porque eu tô com muita vontade de comer açaí ultimamente Então, bora lá Tchau 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 Eu tava na casa do Eric, mas agora eu já tô na casa do Daniel Eu vou comer aqui na casa dele e depois a gente vai tomar um açaí Porque tem um tempo que eu não tô te filmando não Ah, é os caras Peraí, qual? Malumbrar a mente Tchau 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 Rand brethren Tchau Tchau Te digo Tchau 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 اس Você quer mesmo? Você quer o Cuba? Promete? Você vai ficar feliz? Então eu te dou. Tem que comprar, né? Pela internet. É pela internet, não é que compra. Eu sei, eu sei. Eu tava na casa do Daniel, aí a gente foi numa padaria brasileira, comemos coxinha em vez de comer açaí. E aí a gente foi lá, almoçou e agora eu tô aqui em casa. Eles vieram aqui na minha casa conhecer minha tia, meu primo e eles tão fazendo churrasco aqui em casa. Só mostra até o Eric. Ah, tá não? Eu filmei você tocando piano? Não. Você vai tá tocando piano? Eles já viram você tocando piano? Quem te falou isso? Ele. Mentira. Eu filmei você tocando piano. claro. Eu tô com 10% de bateria, porque meu celular tá com bateria fraca, porque eu usei bastante hoje. então a gente tá aqui num negócio de sorvete. A gente vai comprar um sorvete aqui. E depois eu vou comprar um chinelo pro Eric, que ele falou que tá precisando de um chinelo. A gente vai lá comprar um chinelo. Eu não quero nada não, valeu. E aí eu vou, a gente vai pra casa, e depois comprar um chinelo eu vou pra casa, porque o Gabriel vai pra lá, lá pra casa de novo esse final de semana. então a gente vai pra lá e é isso aí. Gatão. Tchau. E aí 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 Então pessoal, eu tava lá no sorvete agora, né? Só que o primo do meu amigo vai fazer um teste aqui. A gente tá no campo, ó. Então pessoal ali Eles assim eram fazer um teste aqui pra poder Eles eram fazer um teste pra pra entrar num time aqui profissional E eu vim aqui com o meu amigo Ver o primo dele jogar E a gente vai ficar aqui Eu acabei de deixar meu tripé cair no chão E Quebrei o tripé, ó. Mas tá bom. Eu vou chegar em casa pra tentar acertar Mas agora a gente vai ficar aqui só Ver o treino Umas 7 horas da noite acaba Aí eu volto E eu vou pra casa umas 7 horas. Não é não, Eric? Só pra você. Aí ó, a gatinha gostou. Então pessoal, a bateria acabou lá no meu carro Tava lá dentro do carro, a bateria acabou Mas já cheguei em casa Agora são Deixa eu ver 9 e 20 Então agora eu tô O Gabriel não chegou ainda Com a mulher que mora aqui em casa, com a Elisette Então eu vou esperar eles chegarem Pra A gente ficar vendo filme Ou conversar e fazer alguma coisa Beleza? Espero que vocês tenham gostado do meu dia Deixa o like aqui embaixo Se vocês querem que eu grave outro daily vlog No próximo sábado Ou alguma coisa assim E deixe também nos comentários Sugestão de vídeo Que vocês querem que eu traga Com certeza eu vou trazer, beleza? Então é isso aí Se inscreva no canal Ative a notificação Pra quando chegar vídeo novo Vocês serem notificados E Me siga nas minhas redes sociais Que estão todas Aqui embaixo É isso aí pessoal Um abraço e um cagaço Falou!